Galera do Gueto.com Eita porra! Esse é o site, brother! Athor Damuel Você já experimentou pressão Sem ninguém nessaCC previous ammon que você tinha Poesa items que você gostava Savia que me desencidaba cuz meu passado Você pegou em olhada Savia que você tinha Savia que você não estava Savia que me desencidaba cuz meu passado Vai iota umaaca ingresa Se肉 te chamar Cree que te finalizar Eu quero ver você E serão que tu vai passar O país REM SE A LAGAR, DO INRIANTA Todo E Vamos, vamos, vamos BASIL De novo, bora BASIL 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 Aí, 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 aí Aí, aí, aí Que tá brownie, tá brownio, tá brownie Que tá brownie Que, é mais difícil, que tá challenging Que, é mais difícil Que um jeito, tá brownie A merida Obrigado, eu sir Galera, obrigada